Nesse vídeo, simplesmente, a gente chegou no último mundo aqui do Anime Fighters em segundos, na nossa conta do Noob ao Pro. E, meus amigos, não se esqueçam de assistir o vídeo até o final, porque tem uma palavrinha secreta escondida. Quem será que vai achar, hein? E, galera, a pedido de vocês, estou de volta nesta conta, que é de Noob ao Pro, aqui no Anime Fighters. E, cara, tem muita coisa pra gente fazer, literalmente, nessa conta. E eu pensei assim, bom, pra gente começar a fazer todas essas coisas e deixar bem mais interessante essa série, por que não passar logo pro último mapa? E a gente vai fazer isso de um jeito bem simples. Eu acho que quem tá acompanhando os vídeos da série já até imagina como. Eu estou aqui com a minha conta principal, que, inclusive, deixa eu ver aqui rapidão. Eu tenho super lucks, tenho pução shine, então eu já tenho o que eu preciso. Vou tá mandando pra minha outra conta, troca, aceitei, e agora eu vou colocar aqui, hum, eu acho que 15 poções shine. É, eu acho que 15 poções shine tá bom, e vamos colocar aqui 10 super luck. Ready? Deixa eu tá aceitando lá também. E, prontinho, eu acho que a gente já tem o kit pro último mundo. Por mais que não vai ser a mesma experiência, basicamente, o que vai mudar é apenas economia de tempo. Porque, gente, eu ia só ter que ficar farmando, literalmente, nos NPCs e coisas do tipo, que seria o que eu faria. Eu pegaria personagens novos do mundo, e eu já mostrei isso até o mundo 34, basicamente. Fazer trial também ajudaria demais, né, a ganhar mais dinheiro. Porém, vamos tá simplificando isso, deixando um pouco mais rápido. Então, vou usar shine boost, vou usar super luck, vamos tá colocando aqui o auto-cell em tudo, praticamente. E, beleza, menos mítico e secreto. Agora, é só a gente tá farmando estrela. Literalmente, farmando estrela, né, porque a gente tá ganhando dinheiro enquanto a gente abre estrela. E, galera, quero muito agradecer aqui o apoio de vocês no canal. A gente tá quase com 200 mil inscritos, né, tem uma reta final ainda bem longa, eu sei. Mas, a gente já tá muito próximo, então, muito obrigado. Estamos postando aí dois vídeos por dia, exatamente. Tem um dia ou outro que eu falho? Sim. E peço desculpa pra vocês. Mas é que é realmente muito vídeo, porque tem meu outro canal. Que, no caso, é o canal Plik, né, que eu posto Blocks Fruits, que, inclusive, eu voltei a postar diariamente. Mas, olha só, aqui é o vídeo da conta, vocês apoiaram bastante, inclusive, tá 44 mil views em 4 dias. Tudo 4 aqui, ó. Então, eu falei, não, eu tô vendo aqui também a galera comentou bastante. Teve muita gente falando, não desiste, Plik, por favor, continua a série. Então, eu realmente estou aqui pra continuar, beleza? E também, gente, aqui no canal Plik Games, eu quero trazer outros simuladores pra vocês. Eu já tenho, trago aí, o simulador do meu jogo, né, literalmente, mano. Que eu tô me divertindo muito gravando os vídeos também. Outros simuladores mesmo. Inclusive, já vamos passar pro outro mundo aqui enquanto a gente tá conversando, tá? Porque aqui a gente é conversa e evolução ao mesmo tempo. Porque eu quero chegar no último mundo aqui, ó, em segundos, tá, mano? Eu quero, literalmente, demorar alguns segundos só. Por mais que pode ser uns mil segundos, mas é segundos ainda. Mas eu tinha visto aqui no meu canal, galera, que vocês gostaram muito do vídeo de Arm Wrestle Simulator também, né? Que é um simulador diferente de musculação e tudo mais. E eu vou postar ele pra vocês, tá? Eu vou postar ele pra vocês, vão ficar bem fortes nesse jogo também. Porque ele, literalmente, é um simulador de força, né? Então, tô com várias ideias legais aí pra estar postando pra vocês, tá? Conto muito com o apoio, tá? Não só nos vídeos de Anime Fighters, mas nesses outros de simuladores diferentes. E a gente, com certeza, vai se divertir muito nesses outros jogos também. E nesses vídeos, que eu vou tentar trazer o melhor conteúdo pra vocês. Tá, o próximo mundo ali é 99Z. Isso aí vai demorar um pouco. Na verdade, não, né? A gente já tá com 50Z. Parece que vai demorar, mas eu esqueço que a gente tá formando do jeito mais fácil. E a nossa primeira poção Shiny nem foi ainda. Pensou a gente pegar um secreto aqui? Seria muito bom também, galera. Porque o secreto desses mapas já é bem forte. E a gente estaria, com certeza, utilizando. Uma coisa que eu podia fazer também pra aumentar esses ganhos da poção Shiny... É, no caso, fazer as montarias, né? As quests de montaria. Mas eu vou deixar isso pra depois. Que é uma tarefa bem chata e, assim... Vai demorar um tempo. E agora, vamos lá pra The Abyss, mano. O mundo aonde parou de atualizar o Anime Fighters. Literalmente. Foi aqui que o jogo parou de atualizar. E simplesmente demorou um ano pra voltar a atualizar com o novo dono. Então, chegar nesse mapa aqui é até um pouco triste. Mas aí a gente fica feliz de novo. Porque voltou a atualizar, né? Inclusive, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo 6 horas da manhã da quinta-feira. Ou seja, simplesmente o dia que realmente vai tá saindo esse vídeo. E o jogo conta aqui com 20.500 players. É uma player base muito boa, tá, galera? Eu não vou falar que tá ruim, mas a gente vê que caiu bastante mesmo, né? Mas também é normal. Porque eu tô vendo vários outros jogos com menos players também do que o normal, tá? Eu não sei se foi uma queda geral. Ou se realmente a galera só não tá em casa mesmo por causa do feriado. Eu não sei muito ao certo, tá? Mas acredito que o Anime Fighters lançando uma atualização muito, muito boa. Que surpreenda o pessoal. Toda aquela galera que tinha parado, volta. Porque foi literalmente isso que aconteceu, mano. O Anime Fighters parou de atualizar por um ano. E veio uma atualização com novas coisas. E todo mundo voltou. Então eu acho que o Anime Fighters é isso. É literalmente um jogo que ele pode até passar por fases difíceis. Porém, se o dono quiser reverter isso. E lançar uma atualização muito boa pra galera voltar. A galera volta. Porque o jogo tem muita nostalgia. Tem muita história. E ele é muito querido por todos. Não tem como simplesmente a gente tirar esse afeto que a gente tem pelo jogo, mano. É muito tempo. É muito tempo mesmo. Então não dá pra mim simplesmente falar. Ah, não gosto de Anime Fighters mais. Eu posso até enjoar de jogar e tudo mais, né? Mas realmente falar assim. Eu detesto esse jogo. Eu não consigo falar. Não tem como falar. Mas ó, tamo no mundo aqui 37, pessoal. Isso me lembra que aqui tem uma incubadora, né? Ah é, não. A incubadora tá na Time Chamber agora. Esqueci desse detalhe. Quanto que é o próximo mapa ali mesmo? Deixa eu ver. Próximo mapa é 1Y. É, talvez isso demore um pouco mais, né gente? 1Y talvez demore um pouco mais. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar o Auto Cell aqui de Lendário Shine. Porque eu vou querer esses lendários aí pra ter um pouco mais de dano também, tá? Será que esses 2 minutos de Poção Shine resolve o nosso problema? Porque, gente, olha só. Tem aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mundos. Tá certo isso? Ou é 6 mundos? Mano, vai até o 43, eu acho que é 6 mundos. Eu só fiquei doido aqui mesmo, contei errado. Consegui contar muito errado, inclusive. E eu achei engraçado, galera. Porque simplesmente eu peguei 15 Poção Shine como se eu fosse precisar usar 15 Poção Shine, né? Mas na verdade eu acho que eu vou usar só umas 2 ou 3 no máximo. Pra gente chegar no último mundo atual, né? Que é o 43 no caso aí. Atualização de Dragon Ball. E ó, peguei um lendário, hein? Isso aqui já é um bom sinal. Vai lá atacar também, vai ajudar os seus amigos. A gente precisa... Seria muito bom ter multi-open, né? Só que a gente não vai ter agora. Inclusive, galera, a gente vai chegar no último mapa. A gente vai pegar uns personagens fortes. E vai tentar fazer um defense, né? Nossa, se a gente fizer um defense, cara... É que no caso eu não tenho muitos drops. Eu acabei de lembrar disso. Porém, só de fazer um defense, mesmo com poucos drops, eu acho que já faz um efeito muito bom. É, chegamos mais que na metade aqui de dinheiro já. Mas eu tô sentindo que eu tô ganhando pouco dinheiro, mano. Que isso? Galera, o que que tá acontecendo? Calma aí, calma aí. Ah, tá, eu tô sem poção shiny. Ah, faz sentido, mano. Faz sentido. Vamos lá. Tô vendo meu dinheiro descendo ali? Eu não entendi nada. Oxê. Tô perdendo dinheiro? Como que eu tô perdendo dinheiro? Mas agora eu entendi. É literalmente porque eu não estava com poção shiny. Mas tudo bem. Burrices acontecem, né? Inclusive... Nossa, uma coisa que eu lembrei agora, galera. Eu tenho time de luck aqui, né? Nossa, véi. Isso aqui vai mudar tudo, gente. Vai melhorar aqui a qualidade dos personagens. No caso, vai vir com mais raridade, né? Mythical! Pegamos o Mythical, mano. Mythical desse mapa já vai ajudar muito, gente. Cara, isso foi muito bom. Imagina ver um secreto aqui pra gente, gente. Ia ser tão legal. Ó, veio outro lendário shine, inclusive. O lendário shine também é muito top. Vocês viram? Foi só colocar os personagens de luck aqui que a gente conseguiu um Mythical. Porque a gente tá com 17.9 de luck. Não é uma luck tão ruim, não. Óbvio que se acabar o super luck ali vai ser muito menos, né? Ó, tá quase chegando. Só mais um. Aí, perfeito, velho. Vou até girar mais uma vez só pra ter um dinheirinho pra girar aqui um One Piece One. E ó, chegamos, hein? Inclusive, eu acho que eu podia pegar montaria. Já, já eu pego. Tá, é 4Y agora pra gente passar pra próxima ilha. Oxê! Acabou meu dinheiro, hein? Não, mas já... Ah, tá. Já consigo de novo. Tranquilo, tranquilo. Mais essa... E pronto, mano. Conseguimos dinheiro pra sair daqui de um ano. Eu vou aproveitar, meus amigos. Vou ver o que é que a gente conseguiu de tanto. E a gente conseguiu dois Mythical Shines de One Piece One, velho. Isso daqui foi bem interessante. Inclusive, galera, eu já vou tirar aqui pra os lendários Shine, velho. Eu não vou pegar mais lendários Shine, não. Inclusive, vai dar mais dinheiro pra gente, tá? Fazer isso. E, cara, vamos tá skipando aqui as quests de One Piece One? Já vamos pegar a montaria do Kaido? Que, inclusive, já vai dar mais 10% pra gente de dinheiro, né? Então, já vai ajudar nessa nossa missão. Então, ó, já skipa aqui mais uma. Beleza. No caso, são 5, né? Pra skipar. É, eu vou ter Robux suficiente aqui. Mais 79. É carinho, né, mano? Skipar todas as quests realmente é carinho. Imagina se eu for skipar todas, galera. Aí não dá, mano. Realmente não dá. Ok, confirma. Pronto. Pegamos a montaria aqui do Kaido. Já vamos fazer o claim. Perfeito. Cadê a montaria, mano? Deixa eu ver aqui como que é o Kaido lento. Quer dizer, não tá tão lento, hein, velho. Pior que tá legalzinho, velho. Pior que tá legalzinho mesmo a montaria do Kaido aqui, ó. Só nessa conta que eu realmente consigo ver o Kaido nessa velocidade. Porque na minha conta, mano, o Kaido, gente, ele vai todo, né, rapidão. Pra cima e pra baixo. Mas beleza. Deixa eu fazer o spin aqui também, né? Só pra aproveitar. Querendo ou não, nessa conta já faz uma diferença. Dependendo do boost ou do token, né? Mas ok, veio de Yen. Ah, inclusive... Mano, pera aí. Deixa eu pensar numa coisa aqui. Galera, o boost de Yen, será que faz diferença? Cara, deixa eu ver, mano. Deixa eu fazer um teste, né? Vamos fazer um teste básico aqui. Até que, na verdade, eu acho que não, né? Porque, por exemplo, se eu for vender aqui o personagem, ó. 9.22z. Agora, se eu ativar um boost de Yen... 9.22z. Não, na verdade, não vai mudar nada, gente. E tamo aqui no mundo 40, né? Esse daqui é o 40? Não, é 39. Beleza. Então, vamos lá, né? Começar a nossa saga abrindo 3 estrelas. Oxa, 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 oxa! Fiz besteira. Eu tava sem poção shiny. Calma. Eu consigo abrir mais uma? Nossa, eu vou ter que voltar mundo. Eu vou ter que voltar mundo pra conseguir abrir uma estrela ali. Gente, eu fiz besteira. Mas tudo bem, ó. A gente pega aqui rapidão. Beleza. Aí, ó. Eu acho que com esse dinheiro, a gente já consegue ficar girando aqui, né? Aí vai dar pra abrir 7. Aí agora vai dar pra abrir mais. Aí, perfeito. Perfeito. Tudo sob controle. Inclusive... Eu vou ativar um super luck aqui antes que eu me esqueça, tá? Quanto de dinheiro que a gente vai precisar? 12 Y, tá? Eu acho que agora vai demorar um pouco mais. Ou talvez não. Eu acho que o One Piece One aqui demora mais mesmo. Ah lá, a gente já vai chegar em 1 Y, galera. Super rápido. Galera, eu deixei um tempo girando aqui até passamos de quanto a gente precisa. E muito ainda, né? Mas beleza. É bom que a gente já tem um dinheiro interessante, né? Pra estar girando aqui. E a 40 Y, acho que vai ser mais fácil ainda da gente passar desse outro mundo. A gente tá no mundo 40, né? Beleza. Falta mais 3 mapas. Ó, deixa eu ver quanto o dinheiro tá aumentando. É pior que tá aumentando bastante, hein, véi? Vamos ver acelerado como é que fica? Aí, gente. Já passamos da metade, mano. Inclusive, deixa eu ver o inventário aqui. Oxê. Veio o personagem com o Draconic. Muito bom, muito bom. Eu tava atrás disso, realmente. Deixa eu colocar aqui. Draconic. É, só veio esse, literalmente. Oxê. Veio o personagem Mythical com Solid Gold já? Isso aqui é Solid Gold? Calma aí, galera. Deixa eu ver uma coisa. Esse personagem é o Mythical daqui, realmente, mano? Pior que eu não lembro. Não, não é o Mythical, né? Half Slayer. Nossa, é o comum. Por que que veio, hein? Eu tô com auto-lock em Solid Gold? Auto-cell, no caso, né? Deixa eu ver aqui nas passivas. Por que que eu botei Solid Gold, mano? Eu sou doido, né? Eu acho que era pra mim colocar líder 3. Eu botei Solid Gold sem querer. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas tá, vamos voltar aqui pras aberturas de estrelas. Ó, inclusive, na real, pra garantir, eu já vou colocar aqui mais uma poção Shiny. Já vou colocar outro Super Luck também. Não tem problema, não. E só bora. Já podemos ir pra próxima ilha aqui, ó. Bem de boas. Tamo aqui já, mano. Ih, galera. Jujutsu, véi. Rapaz, tamo indo rápido, hein? Tamo indo rápido. Isso aqui é Jujutsu mesmo? Ah, não. Isso aqui não é Jujutsu, não, mano. Isso aqui é Baki. Oxê. Literalmente... O Baki na minha frente que eu perguntando se isso aqui é Jujutsu. Eu tô ficando doido, galera. Não, mas é 6h38 da manhã, né? Eu tenho uma desculpa. Não acordei ainda, né, gente? Ah, inclusive, deixa eu ver quanto que é pra passar pro próximo mundo. 150Y? Mano, tá indo muito rápido. Gente, vai ser muito rápido isso aqui. Porque, tipo, eu tô com 67Y aqui e tá muito, muito rápido mesmo. Olha isso, véi. Eu vou até falando com vocês pra vocês verem quanto meu dinheiro tá aumentando rápido e quão rápido a gente vai passar desse mundo. Tem os mundos que parece que tá mais difícil de passar, né? Que os personagens dão menos dinheiro e aí pra passar, tipo, é uma quantidade maior. Aí tem outros que parece que é mais fácil, tipo esse, velho. O de Baki tá bem fácil, aparentemente. Ou eu que tava dando sorte mesmo e pegando personagem com raridade maior. Porque isso influencia também, né? Aí a gente vai ganhar mais dinheiro mesmo, não tem o que fazer. Quanto mais sorte a gente tiver aqui, melhor vai ser pra ganhar dinheiro. Inclusive, falando nisso, já chegamos aqui no nosso 150Y, suficiente pra passar de mapa. Sorcerer's Road agora. Agora sim, agora sim estamos em Jujutsu. Bora girar uma estrela, literalmente. Agora acabou meu dinheiro. Não, mentira, não acabou não. Agora é só continuar e a gente vai abrindo mais e mais estrela cada vez que passa, né? E olha isso, véi. Olha a velocidade que a gente conseguiu, 183Y, gente. E é 450 só pra passar de mundo. Cara, esse daqui tá bizarro de fácil. Mano, olha isso, galera. Os personagens estão dando muito dinheiro, mano. Olha só isso, a gente vai pro último mapa em segundos agora, em segundos, literalmente. Galera, eu já consegui. Vocês têm ideia disso? Eu já consegui o dinheiro pra passar de mapa, véi. Cara, que doideira. A gente chegou no último mapa em segundos, mano. Foi só ficar girando ali. Cara, que doideira, galera. Oxe, ficou legal aqui agora, né? Mas tá, vamos lá. Vamos ver aqui quanto... Nossa, olha só o tanto de dinheiro que a gente tá conseguindo agora, gente. Literalmente, já chegamos no último mapa, né? Não tem muito o que falar. Já chegamos aqui. O que é doideira total. Essa poção Shiny superlucky faz total diferença, né, gente? Não tem nem o que falar. Cara, é uma coisa surreal, véi. A gente já tá com um X de dinheiro na nossa conta de noob ao pro, galera. Inclusive, agora, o ideal é o quê? Eu conseguir uma grana aqui. A gente conseguiu uns personagens, tipo, Lendário, Mético. Eu vou, inclusive, voltar a pegar Lendário aqui, tá? Veio o Mético? Pera aí, deixa eu ver. Mano, veio o Mético GG, cara. Já veio o Mético aqui, ó. 160 Z de dano. Beleza. Eu vou deixar aqui também pra vir os Lendários Shiny, porque eu tive realmente muita sorte agora de vir o Mético. Não vai ficar vindo o Mético, né? E depois, eu vou tentar melhorar esse meu time pra gente fazer minimamente um Defense, né? O Defense, ó, aqui do mapa 42, se a gente conseguir fazer, é GG demais. É porque realmente vai estar muito forte os personagens lá. Então, eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu vou ter que upar primeiro na Incubadora, né? Vou ter que ganhar dinheiro pra upar a Incubadora. Inclusive, deixa eu ver aqui que nível a gente consegue deixar a Incubadora rapidão. Vamos acelerar aqui, galera. Ó, a última Incubadora aqui tá 160, 125, 90, 50, 72. Beleza. Vamos tentar upar essa daqui que já tá no 160, né? Vamos ver se a gente consegue deixar ela no nível máximo com esse dinheiro que a gente tem. Eu acho que não. Porque esses outros Upgrades aqui, eu acho que vai começar a ser X, né? Cadê, ó? Y, Y ainda. Beleza. Deixamos no 214. Quanto que é o Level Cap, gente? Dá... Ah, 230. Cara, a gente vai conseguir upar essa Incubadora. Só da gente deixar essa Incubadora no nível máximo já vai ser muito bom. Que a gente já deixa o nosso Mítico no máximo, né? Basicamente vai ser isso. Vamos ver se a gente consegue fazer isso agora, cara. Vou só formar uma grana aqui enquanto essa Poção Shine tá rolando, né? E aí a gente vê com quanto de dinheiro a gente vai ficar. E, ó, galera. Eu tô aqui nessa parte do vídeo, né? Tá quase acabando minha Poção Shine e eu já iria voltar. Porém, eu preciso falar pra vocês a palavra secreta desse vídeo. Que simplesmente vai ser Shine. Então tenta, galera, fazer uma frase com essa palavra secreta. Só pra eu saber que vocês realmente assistiram o vídeo até o final. E a frase só seria pra disfarçar essa palavra secreta. E as pessoas que não chegarem até o final não vão entender nada. E vocês deixam um like na galera que vocês viram que pegou a palavra secreta. Que aí as pessoas não vão entender nada. Porque os comentários estão com muito like. Simplesmente por ter Shine, né? E é muito engraçado porque vai despertar curiosidade. Então se vocês quiserem embarcar nessa brincadeira aí, mano. É só comentar a Shine aí com uma frase. Qualquer coisa, mano. Você pode comentar literalmente. E, ó, vamos ver aqui, velho. O que conseguimos? Conseguimos 1, 2, 3 Míticos Shine. Conseguimos bastante lendários também. Mas, beleza. Agora eu vou tirar aqui o lendário porque a gente não vai precisar mais. E vamos vir pra Time Chamber. E deixa eu ver se eu consigo colocar uma incubadora pelo menos. No máximo. Nossa, velho. Tá muito caro isso daqui. Gente, tá muito caro. Calma. Deixa eu colocar aqui e vamos ver quanto tempo demora. Ah, cara. Tá upando muito rápido, né? Inclusive, galera. Tá upando muito rápido já nos 222 aqui da incubadora. Porém, seria bom se, no caso, eu conseguisse deixar no nível máximo, né? Falta 8 léveis ainda. Mas isso daí vai ficar pra uma próxima missão aí nossa, tá? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Que são vídeos todos os dias, dois vídeos todos os dias pra vocês aqui no canal. Um forte abraço e tchau!